Vai, minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Má Olá, gente! Eu sou Nina Castro E estou convidando vocês Para vir este sábado na plaza Que coisa louca Que vamos a escutar muitíssimo a Bossa Nova Muitíssimo samba E o que mais vocês pedirem Afinal, o nosso show é feito por vocês Venham, comparem, que o frio não lhes para Beijo! Dentro dos meus braços Os abraços são De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim De abraços e beijinhos E carinho Você ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Viver sem mim E é pra acabar com esse negócio de você E eu não sei